E aí, ae galerinha! Voltamos aqui com mais um vídeo Tonem Club. É isso aí, pilotos! E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Pilotos, eu espero que sim. Eu tô de boa, tô tranquilo e espero que vocês também estejam. Pessoal, o que a gente vai trazer hoje? Resenha. Resenha na onde? Mapa São Petersburgo. O que que aprontaram lá? Vocês vão ver. Não vou contar não, porque é pra poder não estragar a surpresa. Cara, pra quem tava na sala... Pra quem tava na sala aí no dia de segunda-feira à noite, tava lá na resenha, os cara inventou... Eu vou contar pra vocês, vai. Os cara tava na resenha, os cara inventou de subir em cima do bonde. Eu não sei se alguém já tinha feito essa ideia antes, né? Não sei se alguém já tentou subir e não conseguiu. Mas, cara, a gente conseguiu. Tava lá, mano. Tava o Jamaica, tava o Wesley, tava o Mano Lendário, o Edites e uns outros, mano, aí que eu não vou lembrar agora o nome, porque tinha muita gente. A sala tava cheia, mano. Então tava todo mundo lá fazendo a resenha. Ó, como vocês tão vendo aqui a minha caminhonete, eu abaixei aqui a suspensão dela pra poder ficar mais fácil da gente conseguir subir e alcançar subindo no bondinho, mano. E aí, mano, ajudou demais. Aí fez uma plataforma assim, ó. Tinha umas duas caminhonetes altas. Então a minha serviu de escada, subiu nenhuma e aí ficou aquela porrada de cara em cima das outras ali. Deu tudo certo, cara. Foi muito louco. Mas, infelizmente, não deu pra ficar muito tempo lá em cima. Bom, antes da gente dar continuidade, eu já peço a você humildemente o seu like. Aí, meus parceiros, ô pilotos, solta o dedo no like. Representa aí pro seu like, certo? Seu like ajuda demais. Então, já vai soltando do lado. Carimba aí o likeão. E é isso aí. Tamo junto. E se caso você for um visitante e estiver visitando esse canal aqui pela primeira vez, ô parceiro, aproveita e se inscreve no canal. Esse canal aqui é bem ruim. Zoeira. O canal é bom. Se inscreve aí. Você vai ver. Se inscreve no canal, ativa todas as notificações e vem fazer parte dessa família que vem crescendo cada dia mais, certo? Deixa o seu comentário. Fala o que você achou dessa resenha. Os caras inventam umas coisas do nada, mano. Do nada. E aí fala, mano, ó, vamos subir ali no poste e vai lá tentar subir no poste. E é isso. Do nada. Então, deixa o seu comentário. Fala o que você achou disso aí. E deixa também aí o... Deixa não. Compartilha esse vídeo com seus amigos, certo? Vamos ver depois aí o que vai dar. Então, é isso aí. Vamos lá. Partiu. Aí, abriu, abriu, abriu. Vem, vem, vem. Vem o Wesley, vem o Wesley. Abriu o gravador. Sobe, sobe, sobe. Rapaziada, fazendo resenha, subindo no bundinho, mano. Cadê? Deixa eu vir. Vai vim do lado de lá, ó. Aquele que vai vim de lá, ó. Ele vai vim de lá, do lado de cá, ó. Vai ficar fácil de subir nele. Pra quem nunca subiu antes, vai subir agora a primeira vez, na dica, hein? Se liga. Ai, droga. Perdi. Ai, droga. Perdi. Caraca, perdi, mano. Deixa eu mostrar os caras lá. Olha lá os caras lá em cima. Começa a acelerar, mano, daqui, ó. Cara, quando ele passa daqui da faixa, o bicho começa mais rápido, véi. Eu tentei pular por outro bonde e não deu certo. Aí você tá querendo ser o Chuck Norris, pô. Eu vou fazer isso. Ah, mas deu certo essa caminhonete aqui, né? Vamos esperar o outro agora, que droga. Pô, eu perdi, mano. Engraçado que você vê. O bondinho só desacelera quando tá passando no cruzamento, esse danado. Só pra atrapalhar aqui o pessoal que tá passando aqui na via, mano. Ah, foi isso aí. Foi milimetricamente pensado pelos desenvolvedores. Filhos da mãe, véi. Filhos de uma lesma. Tá vindo, tá vindo. Prepara aí, ó. Tá vindo. Bora, hein? Vai, agora vai, agora vai. Aí, deu. Boa, corre. Cara, não fica... Mano, é muito, muito foda. Ah, não dá, véi. Não dá. Não dá tempo. O outro, ele passa depois, véi. Isso é insano, cara. Se eles cruzassem junto aqui no meio aqui, ia ser top, mano. Ia ser o melhor, véi. Tá no meio da pista da B, pô. Caramba, mano. Se eles cruzassem aqui junto, ia dar pra... Ia dar pra pular certinho de um bonde pro outro, mano. Olha lá. Tá vindo, tá vindo. Tá vindo, mano. Se desse pra correr mais rápido, nós conseguia, mano. Ah, eu sou desprezo, mano. Ah, perdi, mano. Droga. Eu caí. Vocês invertam tudo, meu. Entrem dentro do bonde, meu. Parem isso. Liguem o bonde, pô. Não dá ideia, não, mano. Não dá ideia, não. Você fica falando essas coisas aí, os caras vão tentar desligar o bonde mesmo, viu? Esse bonde sumiu. Fala aqui, Manoz Express. Tá top aqui, ó. O meu boneco tá sempre a perder o fato que eu meto, mano. Tá sempre a ficar original, não? O outro também acelera quando passa da faixa, mano. Fica o fato de um dia, dois dias, depois volta original. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. E aí, dois dias, depois volta original. E aí, dois dias, depois volta original. E aí, dois dias, depois volta original. Tô no bonde, dois dias. É. E aí, dois dias, depois volta original. Bora, 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 bora. Corre, tropa. Ai. Ah, mano. Acabou de uma sorte. Muito louco, mano. Ali, ó. Muito doido, mano. Cara, esse negócio é muito top, mano. Cara, se ele ficasse, se ele ficasse paradinho lá em cima do bonde, ia ser um rolê muito top, hein, velho. Verdade, hein? Olha lá, tá vindo de novo. Ah, vou dar aqui com o Aldi no bonde, liga o nitro, meu. Vai se assustar. Lá vem, ó. Vai, segura, segura. Ah, de novo, mano. Que bosta. Ué, o outro não passou voltando agora, mano. Ah, passou sim, tá lá na frente. Aí, esse suicídio aí vai ser bem ruim de ver, viu? Ficar deitado no trilho aí. Olha lá, tá vindo rápido. Rápido, rápido, rápido. Ah, não foi de novo, mano. Agora bugou. Ah, ninguém foi dessa vez. Bom, é isso aí. Essa resenha vai ficando por aqui, pessoal. Eu vou encerrar aqui que eu vou pedir não ficar muito chato. Só esse negócio de pula-pula. Tá dando tudo errado agora. Bom, deixa eu falar pra rapaziada mandar aquele salve maroto. Mandem salve, rapaziada. Mandem salve pra encerrar esse vídeo maroto aqui, essa resenha. Eita, nós. O bonde levou o calabreço lá pra longe. Mandem salve, mandem salve pra encerrar. Eita, nós. Bom, então é isso aí Pilots A gente vai ficando por aqui Tamo junto E até o próximo vídeo Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho